Como é que é maltinha? Bem-vindos então a mais um episódio de Computer Ripper Shop Malta, é muita cena, é muito, muito jogo que eu estou a gravar hoje Hoje vou gravar qualquer coisa como 6 vídeos Espero que tenham curtido o vídeo anterior E bora malta, vamos arrancar Não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal Bora Vamos aqui mudar a situação Tive que vir dormir Entretanto, porque o gajo estava a ficar Boa da cansado O que é que vamos fazer hoje? Vamos tentar fazer alguma coisa Diferente Garota robô São 300 paus, não é? Vamos deixar para depois Porque eu não sei até que ponto é que aquilo funciona Não funciona Nem sei para que é que aquilo serve Não Vamos ver Eu não tinha visto o que era aqui Robô Fight E aqui era o que? Era as cenas para o gato, não é? Tablet de compras Cama Casa Comida de gato Posto para arran... Vamos comprar uma cena destas Tá Pronto Comprámos uma lata de comida Até agora Ah, temos que pegar o item Bora Vamos dar de comer ao gato Não é, malta? Vamos dar de comer ao gato Campo gordo Será que ele vai comer dali? Não Essa ideia Ah, até é preguiçoso Bom Vamos Epá, temos aqui isto Eu ainda não consegui perceber É onde é que eu vou comprar os Os jogos, malta Essa cena é que eu ainda não percebi Gabinete de computador não encontrado Claro Claro Vamos pegar neste Ok Vamos ver o que é que este cliente quer Bora Entretanto, se calhar Era boa ideia Eu estou com quanto dinheiro? Estou com 1407 Se calhar contratamos então o O segurança, não é, malta? Tá Temos segurança Não sei onde é que ele está Onde é que está o segurança, malta? Aí, eu já fui enganado, meu Ah, está aqui, olha Ui, o gajo está armado, meu Malta, o segurança está armado Deixa lá tirar uma foto A segurança Bora Aí, está todo Está todo BDS Não está, malta? Está todo BDS Bom, temos segurança Vamos então ver o que é que se passa aqui com este PC Deixa lá ver O computador não está funcionando Preciso de algumas utilizações Quero o cartão de exibição Meu computador limpo Overclock no CPU Aí, já vieram deixar mais outro PC? Já Já vieram deixar mais outro Bora Então Se calhar Vamos primeiro ver se o computador liga, não é? Ui Eu acho que o gajo já deitou alguém abaixo, malta Já deitou alguém abaixo Ok, não tem placa gráfica Não há problema A gente vai já buscar uma Zé, já daste um tiro em alguém? Não Eu acho que ele já deu um tiro em alguém Apareceu-me Claro Vamos pôr uma placa gráfica Ah, não é essa que eu quero Não quero saber É a que eu quiser Ah, o computador está ligado Claro Tens que desligar o computador E como é que desligas o computador? É assim É assim Se desliga-se assim, malta Tá Cartão de exibição Está Agora Vamos lá então ver se já dá para ligar Ó Mais um tiro, malta Já deitou mais um abaixo Ui, ui, ui O que é que aconteceu aqui? Deixa-me lá ver aqui na wiki HDD Placa principal Fonte de energia Será? É a fonte de energia, malta De certeza De certeza que é a fonte de energia Bora Vamos pegar esta E vamos fazer isto E onde é que está? Ponte de energia Vamos pôr aqui Vamos fazer Iniciar-se canimento Ei, calma, 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 calma Já, já Eu acho que quando ele vê aquele gajo Ele manda-lhe um tiro E ele já não vem, né? Já não passa aqui Em frente Deve ser Isto está bom Isto afinal está bom, malta Esta peça está boa Esta peça está boa Espera aí, não é disto Não é disto Portanto, não é da fonte de alimentação Se não é da fonte de alimentação Vamos tentar ver a memória, malta A ver se é da memória E aí é só que o escaneamento demora boé, não é? Será, malta? Será que é da memória? Ah, é da memória Ah, é da memória, é da memória, malta É o 63 Bora Vamos consertar Entretanto, enquanto isto está a consertar Vamos, se calhar, já pegar a nossa pena Vamos inserir Aqui está Isto, podes voltar a arrumar no sítio Para ali Tá, reparo concluído Ora Chegamos nisto Aliás, eu acho que Eu acho que ele quer Ele quer Eu acho que ele com o giga de memória, malta Não consegue jogar este jogo Vamos mandar vir Vamos mandar vir memórias, não é? Vamos aqui Octave Vamos vir RAM Vamos pôr este aqui Uma memória de 8 gigas, malta Que já dá, não é? Concluí pedido, tá Bora Vamos esperar que venha aqui a nossa caixa Entretanto, deixa ver Ah, aí está, malta Olhem, hein? Olhem O gajo já foi baleado, meu O gajo já foi baleado Ah, assim está bem, não é? Assim posso estar descansado Assim posso estar descansado Não, eu quero É isto só Bora Vamos pôr Vamos pôr aqui Assim RAM Ok, vamos ver se o computador agora já liga Normalmente já é para ligar Ei, ei, ei Erro do disco Acho que é erro do disco agora Vamos tirar o disco fora Ah, isto é muita confusão Malta, isto é muita confusão Um HDD de 500 gigas Bora Bora Bora, iniciar o escaneamento Ah, se calhar Se calhar, malta Vamos ver o que é que a gente tem aqui mais de upgrades para fazer Avaliações Eles não concluíram o reparo Ah, claro O que é que é que é que é que eu te faça, Zé? Hã? O que é que é que é que é que eu te faça? Habilidades Sector ruim Aumento da velocidade de destilização do reparo E encontro com mais rapidez 300 paus Não, não tens dinheiro que chegue Não tens dinheiro que chegue Esquece Afinal não é do disco Afinal não é do disco, malta O disco está bom O disco está bom Ah, só se é a placa principal Será? Deixem-me lá ver É aqui no computador wiki disto É que não quer estar a... É a placa principal É isso, é isso, é isso É a placa principal Bora Temos que reparar a motherboard, não é? Bora Iniciar escaneamento Esta pene, malta Esta pene era a tal que estava cheia de vírus, não era? Não sei se dá Se dá para vender esta e para comprar uma nova Vamos aqui Onde é que eu vi a cena das peças? Não é aqui Onde é que era a cena das peças, malta? Eu vi aqui uma cena qualquer que vendia peças usadas Ah, é aqui, é aqui, é aqui Minhas câmeras são de alta qualidade Vendedor Porque acho que acho que ela está cheia de alta qualidade Porque acho que ela está cheia de vírus Entretanto Isto É para aqui Vamos aqui Câmara Até custou-me a pena Malta 50 Bora Ah pá, não precisavas, malta Não sei E onde é que está a pene? Onde é que ela está? Espera aí, será que eu tinha que agarrar nela ou não? Ah, claro que tinhas que agarrar nela, não é? Claro que tinhas que agarrar na pene Bora, e agora vamos usar só esta, ok? A outra deve estar cheia de vírus Bora, pegou Ah não, não pegou nada Aí, acaraças Espera aí, qual é que era? 66? Hã? E aí, eu vou ter que fazer outra vez, malta Caraças, meu Ah, mas já está a vir mais gente a deixar computadores? E aí, um, dois, três, quatro, meu E aí, eu vou ter que se calhar por um empregado, não é? Para depois reparar os computadores Só que é de 73, bora Tá Quanto é que custa o empregado? Funcionário Repara o jogo Isto é só reparo Negocei venda para você Seus clientes não precisam esperar Ah, este aqui se calhar vai vender as peças que nós temos Aqui na loja, não é? Estas peças que vão ficando Eu se calhar vende-as Tá Para concluir com sucesso Entretanto O segurança continua ali aos tiros Ou outros é, não é? Tá Isto é o quê? Ah, isto é a tal memória, não é? De um giga Vem para aqui Isto, vamos aqui compor isto Pronto, já temos aqui mais algumas peças Bora, vamos fazer Usar computador Ligar Agora já é para ligar, não é? Isto aqui devia ter, era tipo uma Uma checklist Devia de aparecer no No ecrã O quê? Reparaste o computador Instalaste isto Fizeste aquilo, não é? Aí, calma Preciso da senha Ele deixou cá a senha, não? Se não deixou temos que Text me, babe Ah, sério Esta gente inventa cada senha Text me, babe Ah, tem que ser em minúsculas Será que tem que ser em minúsculas? Text me, babe É, tinha que ser em minúsculas Do not open TXT O que é que será isto? Não sei, malta Estes são fecheiros meios esquisitos, né? Então deixa lá ver O computador não está funcionando De atualizações Ok, quero o cartão de exibição Ah, meu computador limpo Fazer overclock do CPU Ah, 061 mínimo Ah, 189 E o sistema Ah, não é operacional Não é original E ainda tens que Limpar o computador, né? Bora, vamos já dar-lhe aqui A limpeza Já fica feito E a segurança Continua os tiros Tá Vamos fazer isto Vamos pôr ali Acho que esta pena agora já está boa, né? O que é que ele queria? Era overclocker, né? Que era 061 Ui, isto não vai dar certo, Zé Isto não vai dar certo Ora 061 e 189 Isto não vai dar certo Taxa de sucesso 38% Malta, não vai dar certo Cheira-me Cheira-me que isto vai estourar com o PC Olha, vá lá Vá lá Ok, isto está feito Agora O que é que ele quer mais? Aqui está feito O sistema operacional não é original Ok, então temos que fazer isto E agora Vimos aqui Meu computador Isto devia dar era para copiar, não era? 4T 41 N, A, Z, A 1, Y Aquilo não sei se é um O Se é um X Se é um 0, malta Vamos pôr 0X Logo já que se vê, né? Ah, é um 0 O outro é um A Ou um O O A 0X Está? Acho que fizemos tudo, não é, malta? Fizemos tudo O computador já está a funcionar Já está atualizado, acho eu Aliás, vamos ver aqui Girador de dispositivos Está tudo atualizado Ah, cartão de exibição tem Computador limpo Overclock Puzemos mais memória, né? A partida deve estar tudo Vamos fazer turn off Para não estarmos a desligar isto Às três pancadas, não é? Vamos tirar a pen Está? Isto Vai para aqui Vamos mandar a pen Com o PC, malta Vamos mandar-lhe a pen Com o PC Cheio de vírus, não é? Porque depois ele quando vier Quando chegar o computador a casa Ele vai dizer Ah Ah, não sei o que Ah Está aqui uma pen Deixa eu ver o que é que isto tem Vai ficar com o computador cheio de vírus, não é? E depois O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Vai acontecer Que depois ele vai ter que voltar com o PC, não é? Ah, eu comprei Eu perdi o acidente Não foi acidental, não Foi de propósito Malta, por acaso não foi acidental Foi mesmo de propósito Ah E agora, qual é? É este, não? Eu acho que é este aqui A seguir, não é? Deixa lá ver Vamos lá ver o que é que este tem Computador não liga Há coisas que eu quero Quero cartão de exibição Computador lipo Mais um overclock E o drivers, não é? Acho que isto é fácil, não é? Isto é fácil Vamos ver o que é que o PC dele não liga Primeiro Ok Não tem, não tem Não tem GPU Não tem placa gráfica Não é? Podemos ver aqui dentro Deixa lá ver Ah O computador está ligado Pois está É, não tem cartão de exibição Temos aqui um Não temos, malta Temos Ou não? Ai não, não temos Não temos Já vendemos, não é? Vamos ver ali Aqui à secção das peças O que é que este gajo aqui tem? Gabinete Superadora Hã? 300 Salto insuficiente Até mas espera aí Malta Eu não recebi dinheiro Eu não recebi dinheiro Daquele PC Ei, como assim? Se os serviços foram uma catástrofe Até mas Até mas eu ando a trabalhar Para aquecer Até mas eu ando a trabalhar Para aquecer Ei, assim não Meu Ei, a malta Até agora Agora não tem dinheiro suficiente Como é que eu vou comprar Um cartão de exibição? Expliquem-me Não tenho dinheiro Não tenho Ei, eu tenho que arranjar Aqui um PC Que tenha uma cena Mais barata para fazer Pronto Este aqui já vi que não posso Vai ficar ali Este Vamos ver este aqui velho Pode ser que dê Para fazer alguma coisa Eita Estou lixado Computador limpo Quero jogar aro Mais um Quero jogar aro Com um PC Buada velho Ok, RAM Cartão de exibição Uh Um ZTX 99 De 20 GB Malta Bom Eles querem o PC limpo Então vamos já Vamos já Vamos já Fazer isto Vamos já Limpar o PC Ei, a bueda é estranha Malta Não estamos a conseguir Fazer dinheiro Não estamos a conseguir Fazer dinheiro Tá Isto está feito Agora O que é que temos aqui mais Computador não liga Então vamos ver O que é que o computador não liga Fonte de alimentação Fonte de alimentação Malta Isto é fácil Isto é fácil de resolver Temos aqui uma fonte nova Pá Pegamos Pegamos Coisa Trocamos Fonte de energia Ah Isto é de 330 Oh shit Quer dizer Se calhar Malta Pensando bem É melhor a gente Tentar-lhe reparar A fonte de alimentação Porque a fonte de alimentação Dele é mais É melhor Claro Vamos escanear Vamos compor a fonte de alimentação Isto é O setor 13 Tá Consertar Ai A cocaira Aces malta Eu preciso fazer guita Com muita urgência E agora Deixa lá ver O que é que aqui há mais CPU 1.7 2.9 Placa gráfica Está top Mainboard Disco 2 GB de RAM Calhar metemos-lhe mais uma memória Né Bora Vamos pôr Oh shit Temos que ir dormir Malta Temos que ir dormir No instante Bora Vamos só dormir No instante Para acabarmos este PC E terminar o episódio É Cucairaças Olha isso É Ah mais de 50 pau De padrão E malta E eu já tenho Já tenho pouco dinheiro Meu Eu já tenho pouco dinheiro Oh que caraças Bora Acho que a cena De contratar o segurança Não foi muito boa ideia Mas pronto Uma Toma Zé Já estás a fazer de carpete Também gastaste dinheiro Na comida do gato O gato não o come Isto é só Isto é só É só visual Né É só visual Que o gato não come nada Daquilo Bora Vamos ver se o computador Agora já liga Normalmente é para ligar Aí A placa gráfica Também está lixada Bora E este gato tem Tem a placa O computador todo mamado Bora Mais uma peça Para escanear Ah porque é que não Vendes novo Malta Eu não tenho dinheiro Né Não tenho dinheiro Tenho que estar a reparar Não tenho Não posso fazer de outra forma 52 Bora Deixa lá ver estes aqui Só dar um olho Aqui né Este também quer fazer Overclock Tem Drivers Atualizados Este Não liga Não entendi Qual era o problema Ah este Este era simples De fazer Né Este era simples Pá Deixamos ficar para o próximo Para o próximo episódio Se houver Né Tá Vamos ver se agora já liga Agora é para ligar Agora é para ligar Agora está a ligar Agora está a ligar Agora que está a ligar Bora Vamos ver o que é que temos aqui mais para fazer O computador não liga Já está Computador limpo Acho que também já fizemos isso E quero jogar aro Você pode configurar o meu PC Para jogar este jogo Já Mas a questão é A questão é que eu ainda não percebi A cena dos jogos Malta Conta Ah isto deve ser para pagar as contas Né Não tens aqui nada Tutoriais Acre wiki Mapa Não Habilidades Avaliações Funcionários Aqui é só para comprares as peças Né Não tem cá mais nada Não tem cá mais nada Até custa-me as memórias Malta Mais uma de um giga De um giga Tens tu Epá Malta Tem que ir assim Tem que ir assim Né Hã Porquê que isto está a virar do avesso Malta Porquê que isto está a virar do avesso Oh shit A sério Ah mas isto aqui é o que tem o ecre a virar do avesso Ah agora já está Agora já está This is not equal to This is my life Aí isto está tudo mamado Isto deve ser da placa gráfica Malta de certeza Ah pá Isto já está Né malta Isto já está Bora 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 Vamos Vamos mas embalar o PC dele Vamos mas embalar o PC dele E vamos mandá-lo Né Ah que se lixe Menos 20 284 Malta Será Não sei Bora Vamos ver se dá Né Vamos ver se vai Ah até que enfim Malta consegui Porra Até que enfim Ai maltinha Maltinha Obrigado a todos por terem assistido a mais um episódio De Computer Repair Shop Ah pá Vou tentar trazer mais Dependendo depois do vosso Do vosso feedback Malta Se vocês curtirem ou não Pá Se quiserem mais Já sabem Deixem o like E subscrevam o canal Fiquem bem Um grande abraço E até o próximo vídeo Fui Obrigado malta Tchau 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 Tchau